São Salvador da Bahia A cidade fundada por Tomé de Sousa era toda murada e tinha quatro portas. Ao norte, a porta de Santa Catarina, na confluência da atual Praça Tomé de Sousa com a Rua da Misericórdia. A leste, na Barroquinha. A oeste, na Baía de Todos os Santos. Ao sul, a porta de Santa Luzia ou de São Bento, no sítio onde hoje a Rua Chile encontra-se com a Praça Castro Alves. A nossa Praça Castro Alves estava fora, portanto, dos muros da cidade até então. Aqui é a estrada velha para a Vila do Pereira, a primeira povoação da Bahia. É inaugurado o Mosteiro de São Bento, fora dos muros da cidade, além do Portão Sul, o Portão de Santa Luzia. Uma rara iconografia de Salvador, reconstruindo o ano de 1600, mostra a porta de Santa Luzia, a futura Praça Castro Alves. Mostra também a ladeira de São Bento e o Mosteiro, o Palácio dos Governadores, a Igreja da Conceição e a Praia da Preguiça. Até 1631, a cidade havia se expandido para além do Portão Norte, em direção ao atual Pelourinho. O Portão Sul continuava no limite da Praça Castro Alves. Em 1715, a cidade havia se expandido, também em direção ao sul, até o atual Forte de São Pedro, incluindo então Largo da Quitanda, atual Praça Castro Alves. Os muros já não existiam mais. Inaugurada a Igreja de Nossa Senhora da Barroquinha. O Largo da Quitanda recebe urbanização parcial no governo de Francisco Cunha Menezes. Iniciada a construção do Grande Teatro São João, no Largo da Quitanda. O governador Marcos de Doronha e Brito inaugura o Teatro São João, a maior casa de espetáculos do país na época. Foi construído com a venda de títulos de propriedade e a implantação de uma loteria. Sua frente ficava na praça e sua lateral, na Rua Direita do Palácio, atual Rua Chile. Sua arquitetura seguia o estilo Luís XV, tinha boa acústica, utilizava jacarandá e cedro. Exibia várias pinturas ornamentais e esculturas. O Largo da Quitanda recebe o nome de Praça de São Bento, mas fica mais conhecida como Largo do Teatro. Ilustração de Augustus Irle, membro da expedição de Charles Darwin, que a portou em Salvador em 1832 e 1839. Darwin amou a cidade do Salvador, a qual chamou de magnífica e gloriosa. Ele escreveu que foi aqui que viu pela primeira vez uma floresta tropical, em toda sua sublime grandeza. A ilustração mostra o Teatro, a Cidade Baixa e a Baía de Todos os Santos. Note que a muralha de contenção do Largo do Teatro ainda não existia. Teatro e Cidade Baixa. Ainda não existia a Ladeira da Montanha. À direita, vê-se duas ladeiras, a da Conceição, que liga a igreja ao Largo do Teatro, atual Praça Castro Alves, e a Ladeira do Pau da Bandeira, que sobe para a atual Praça Tomé de Souza. Veja as cadeirinhas de arruar subindo a Ladeira da Conceição, levadas por escravos. Note a grande muralha de alvenaria que protege a encosta do teatro. Ela começou a ser construída em 1846. Começa a circular no Largo do Teatro, o Diário da Baía. Instalado no Largo do Teatro, um chafariz com a estátua de Colombo. Dom Pedro II visita Salvador e é recebido no monumental pavilhão no Largo do Teatro, no local do Cine Lauberrocha. À direita, aparece a Igreja da Barroquinha e à esquerda o Jornal Mercúrio, no local do atual prédio do Hotel Fasano, ou à tarde. O povo baiano pôde expressar todo o carinho que nutria pelo imperador. Soldados do Largo do Teatro garantiam a presença do imperador. Esta foto foi uma das primeiras fotografias de paisagens da Bahia, se não a primeira. O francês Vitor Frond e o inglês Ben Moonlock foram os pioneiros em fotos de Salvador. Começam a circular na praça os primeiros bondes de tração animal. Estas reconstituições são aproximadas. Claro que na época não havia tintas em cores vivas e a urbanização não era tão perfeita assim. Foram produzidas para os olhos de hoje. Inaugurado o elevador Lacerda, facilitando o acesso aos dois andares da cidade, inclusive ao teatro. Aqui a rua do Corriachito, ainda larga, e a igreja da Barroquinha. Aparentemente, este trecho do Largo do Teatro era usado para uma feira periódica. O Largo do Teatro, ou Praça de São Bento, seu nome oficial, recebe o nome de Praça Castro Alves, em homenagem póstuma ao poeta falecido em 1771. A Praça Castro Alves recebe seu primeiro desfile carnavalesco, realizado pelo Clube Carnavalesco Cruz Vermelha, embora Darwin já mencionava o Carnaval da Bahia em 1832. Vale observar que todas as fotos aqui apresentadas foram aprimoradas e padronizadas. Inaugurada a Rua Barão Homem de Melo, mais conhecida como Ladeira da Montanha. Foi escavada na rocha, com extensão de 662 metros, ligando a então Rua dos Oríveis ao Largo do Teatro, facilitando o acesso da Cidade Baixa à Cidade Alta e vice-versa, inclusive ao teatro. Veja em outro ângulo. O Hotel Paris é considerado o melhor da cidade. Surgem os primeiros cartões postais colorizados. Inaugurado o luxuoso Hotel Sul-Americano, com seu restaurante requintado, passou a reunir a elite local. Começam a circular na praça os primeiros bondes elétricos, sendo Salvador a segunda cidade brasileira a ter esse serviço. Instalado um projetor cinematográfico no Teatro São João, tendo esta experiência, recebido crítica positiva do jornal Correio de Notícias. A vizinha rua direita do palácio, outrora chamada de Rua dos Mercadores, passa a chamar-se Rua Chile, em homenagem à passagem da esquadra chilena na Bahia e por conta da morte de embaixadores chilenos, após uma epidemia de peste bolbônica no Rio de Janeiro. Em 1888, a Companhia Circular construiu o viaduto Bandeira de Melo, com bondinho ligando a Praça Castro Alves à Praça do Palácio, passando pela lateral esquerda do teatro, proporcionando uma bela vista da Bahia de Todos os Santos. Turistas em frente ao prédio do Foto Linderman, no local do atual prédio de A Tarde. À direita, vê-se a Rua do Corriachito, que teria a maior parte ocupada pelo Sing Guarani. Hoje, é um beco estreito. A foto é da Underwood & Underwood, empresa americana de fotografias, e era estereocópica, para ser visualizada neste aparelho que dava visão tridimensional da fotografia. O carnaval na praça já está a todo vapor. A Rua Chile foi alvo de bombardeios, em consequência de conflitos políticos, entre militares do Estado e forças federais, onde vários prédios importantes foram queimados, como o antigo Palácio do Governo e a centenária Biblioteca Pública. A linha de bondes ligando a Praça Castro Alves à Praça do Palácio, deve ter sido destruída também nessa época. Finalmente, toma posse no governo do Estado. O candidato eleito, Dr. José Joaquim Seabra, preocupado com a organização e embelezamento da cidade, colocou o Teatro São João na pauta de demolições. Os protestos da comunidade impediram a demolição. Inaugurado o Hotel Meridional, na esquina da Rua Chile, com a Rua Rui Barbosa. Inaugurada a Avenida 7 de Setembro, com 4,6 quilômetros, iniciando na Praça Castro Alves, no pé da ladeira de São Bento, e terminando no Farol da Barra. Foi por muitos anos a mais importante Avenida de Salvador. Alargada e reconstruída em estilo parisiense, com botiques e prédios em estilo eclético, a Rua Chile tornou-se sinônimo de poder aquisitivo e palco para a exibição pública da elite. A praça é reurbanizada. O chafariz é reformado e adornado em mármore. A balaustrada, inicialmente de pedra e barro, depois de ferro, é substituída por alvenaria com desenhos e adornada por estátuas, projetada pelo engenheiro italiano Filinto Santoro. O teatro também recebeu pintura. Ir da Praça da Sé ao Farol da Barra de Bondi era um passeio memorável, tudo novo e muito bonito. Também foi construído na confluência da ladeira da montanha, um lampadário que também ainda existe, apesar das luminárias terem durado pouco. Inaugurado o Cine Guarani, inicialmente chamado de Cursal Baiano, futuro Cine Glauber Rocha, ocupou a entrada da rua do Corriachito e a escondeu definitivamente. Era um cine-teatro que possuía 1.043 lugares, com 748 cadeiras, 32 frisos, 93 galerias nobres e 33 camarotes. Inaugurado uma sorveteria chique ao lado do Cine Guarani. O teatro São João é consumido por um incêndio. O teatro foi o local onde a sociedade baiana tinha o seu lazer e foi palco não somente de apresentações teatrais, como de momentos históricos importantes da cidade. Por ser um teatro muito antigo e feio, as más línguas falaram que o incêndio foi encomendado. Será? Um mês depois do incêndio do teatro, que ainda estava em pé por fora, foi inaugurado o monumento a Castro Alves com 11 metros de altura. A estátua que chegou a Salvador em dezembro do ano anterior foi fundida na oficina de Ângelo Aurélio, em São Paulo. É um trabalho do escultor italiano Pasquale de Chirico. O monumento foi instalado no mesmo local da estátua de Colombo. A estátua representa o poeta em atitude de fala ou declamando, tendo a cabeça descoberta, fronte erguida, olhar perdido no infinito, chapéu mole de estudante à mão esquerda e braço direito estendido. Na frente existe uma escultura de um casal de escravos, simbolizando as lutas do poeta baiano pela abolição da escravatura. Quase que o novo Teatro São João seria assim se a reforma proposta pelo engenheiro napolitano Filinto Santoro fosse aprovada. Provavelmente o custo da obra teria assustado. Inaugurada aqui pertinho na Rua Chile, a PRA4 Rádio Sociedade da Bahia, com o início de suas transmissões com 5 kW de potência, foi uma das primeiras do Brasil. As rádios começaram sua existência desde 1923, mantidas por seus sócios. Por isso as primeiras eram Rádio Sociedade ou Rádio Clube. Só a partir de 1932 é que uma lei permitiu a publicidade como sustentação financeira. Finalmente o que restou do Teatro São João é demolido três anos depois do incêndio. Grande procissão na praça e muitos For 29. Os carros tinham capota de pano e não eram roubados nem assaltados. Nos anos 30 passaram a ter capotas de aço porque as de pano molhavam por dentro. Inaugurado o prédio do Jornal à Tarde Em 1931, apesar do terreno baldio do ex-teatro, a praça apresentava um lindo visual arte-deco, já com o prédio do futuro Palace Hotel. Inaugurado junto ao Cine Guarani, no local da antiga sorveteria, o Cassino Tabaris, que após a proibição de cassinos no Brasil em 1946, virou boate e depois cabaré. Fez história nos seus 33 anos de vida e fechou em 1968. Seus primeiros anos foram neste prédio ao lado do Cine Guarani, posteriormente demolido e relocado para novo prédio nos fundos do cinema. Inaugurado o Hotel Palace na Rua Chile com Rua da Ajuda, em estilo arte-deco, valorizando a paisagem da praça. O prédio foi erguido em 1931. Desaba o Hotel Paris. Aqui o registro dos seus últimos dias. O prédio da Secretaria de Agricultura estava em construção no local do antigo teatro. Mais adiante, o Palace, o Hotel Meridional, o prédio de a Tarde, do Cinema Guarani e do Cassino Tabaris, a estátua de Castro Alves e o Lampadário. Inaugurada a Secretaria de Agricultura, atual Palácio dos Esportes, no local do Teatro São João. Vale observar que estes quatro prédios tinham uma visão privilegiada da Baía de Todos os Santos. Demolido o Hotel Sul-Americano para a construção do edifício Sulacap. Nos últimos 20 anos, a cidade sofreu o seu pior período de estagnação, com a população quase estacionada. O Hotel Meridional e o Hotel Palace formaram um lindo conjunto arquitetônico. A praça ganha seu famoso abrigo para passageiros de bondes e ônibus, com lanchonete e muitos anúncios em neon que coloriam à noite. A cidade tinha o seu sistema de bondes, transporte marítimo para a Baía de Todos os Santos e para todas as partes do planeta, um sistema ferroviário que ligava a cidade ao país inteiro, exceto a Amazônia, que era ligada por hidrovias. A aviação começava a se deslocar dos hidroaviões, que pousavam no hidroporto da Ribeira, para o aeroporto 2 de julho, recém-criado. Tudo isto numa cidade de 300 mil habitantes. Surgiam os edifícios comerciais e residenciais. Aqui o edifício Sulacap, em estilo arte deco, que deu partida no alargamento da rua Carlos Gomes. Foi construído no local onde ficava o Hotel Sul-Americano. Parado há dois anos, o Cine Guarani é reformado e reinaugurado com nova fachada. As noites da praça nos anos 60 eram muito quentes. O Tabariz virou cabaré, bem comportado, até as duas da madrugada. A partir daí, as prostitutas da montanha e redondezas, que terminavam sua função, vinham à praça comer o feijão do Zé do Muro e terminar a noite no Tabariz. O Sandoval, exímio cabaretier, sabia animar a festa e manteve o Tabariz até o seu fechamento em 1968. O bar e restaurante Cacique, vizinho do Guarani, também marcou época. Foram-se os bondes e com eles um tempo de paz e urbanidade. Demolido o abrigo dos bondes da praça, os restos mortais do poeta foram transferidos para uma cripta construída na base do monumento. O Sine Guarani passa a chamar-se Sine Glauber Rocha. O que restava da igreja da Barroquinha foi destruído por um incêndio. Construído o teatro Gregório de Matos, no espaço que abrigou o histórico Cassino Tabariz. O projeto foi da arquiteta Lina Bobardi, autora do projeto do MAM de São Paulo. O Sine Glauber Rocha, ex-guarani e ex-cursal baiano, fechado desde 1998, foi reaberto após reforma com patrocínio do Unibanco, com quatro salas, totalizando 637 lugares. O prédio da igreja da Barroquinha foi reconstruído e inaugurado como espaço cultural da Barroquinha. Restaurado e reinaugurado o Hotel Palace, agora chamado Fera Palace Hotel. Restaurado o prédio Arte Deco, do jornal A Tarde, e reinaugurado como Hotel Fasano. História se faz por sucessivas aproximações. Se você tem fotos ou fatos sobre a praça, deixe nos comentários para que possamos produzir uma segunda edição ainda mais rica. Por enquanto, contamos a história com H, mas gostaríamos de contar também histórias com E, vividas por quem viveu ou passou pela praça. E para inaugurar as histórias com E, descrevo um acidente acontecido com meu pai por volta de 1964. Descendo a ladeira de São Bento com sinal aberto, numa rural ilhas 1959, foi abauroado por um rádio Sorronê 1952, que saindo da Barroquinha invadiu o sinal vermelho. O para-choque da rural amassou um pouco, mas deixou o rádio meio metro mais estreito. Nosso propósito é contribuir com a memória nacional, colecionando e melhorando fotos antigas para compor vídeos que eternizarão o nosso passado tão pouco mostrado em decorrência principalmente das restrições impostas pela lei de direitos autorais. Grato a você pela audiência e peço que curta e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso à nossa história. Se você tem fotos antigas da cidade, manda que melhoramos sua foto e a devolveremos remixada. Música 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 Música